Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14, até o verso 21. O texto da Palavra de Deus diz assim, E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé, Pois em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda, Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra, Irreverentemente, nós esperamos ouvir a tua voz através dela. Pedimos que o Senhor coloque esta palavra nos nossos corações, Estimulando-nos a uma vida de consagração ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos pequenos, frágeis, Somos pecadores por natureza, E não são poucas as vezes que nós, conscientemente, Nós agimos contra a tua vontade. E aqui pedimos que o Senhor, através da tua palavra, nos santifique, E nos exorte, nos corrija, nos encoraja, Afim de vivermos na tua presença, assim como o Senhor mesmo deseja. Nós oramos por isto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem que acabamos de ler, É uma passagem muito difícil de ser interpretada. E ela tem sido usada durante muito tempo, Para gerar falsas expectativas em muitos cristãos. A nossa vida com Deus, Ela é marcada por uma fé muito vigorosa, Estamos muitas vezes entusiasmados com a nossa fé, Quando as coisas estão indo muito bem. Quando tudo está de acordo com a ordem que nós desejamos. Nesses momentos, nós vibramos com a palavra, Nesses momentos, nós vibramos com a vida cristã. Mas a verdadeira fé, ela é revelada quando tudo azeda. Quando os nossos esforços falham, Nossas expectativas são frustradas, O nosso nome é difamado, Quando somos tratados com injustiças, Pressionados a agirmos de uma maneira desonesta, Quando a doença ou a enfermidade chegam, Ou quando a morte vem, E nos separa de pessoas muito amadas. A maneira como agimos em todas essas situações, Revela a qualidade da nossa fé, A profundidade da nossa fé, O nível da nossa fé, Se realmente temos uma fé saudável na presença de Deus ou não. E o verso 20 que nós lemos aqui, É um dos favoritos dos adeptos da chamada teologia da prosperidade. Essa teologia se baseia na chamada confissão positiva. E a fé dentro dessa teologia, Significa uma autoridade espiritual para determinar curas, Para exigir prosperidade material, Que Deus dê prosperidade material, E também para exercer poder contra as forças do mal. Me lembro uma época de um parente meu, Que dentro dessa perspectiva da teologia, Da teologia da prosperidade, O cano da cozinha dele lá, Da pia, Engasgou, Ficou entupido, E ele entendeu que se ele usasse o nome de Jesus, Ele seria capaz de determinar, O desentupimento daquela pia. Porque ele passou a entender, Que quando se usa o nome de Jesus, Vale tudo. Você pode resolver todas as coisas, Desde o desentupimento de um cano de uma pia, Até mesmo exigir que Deus dê prosperidade, E curas, E faça acontecer, Aquilo que nós queremos e desejamos. E nesses casos, O cristão ele não implora a Deus, Muito pelo contrário, Ele decreta, Ele ordena, Ele exige o cumprimento de tudo aquilo que ele deseja. Os pregadores da teologia da prosperidade, Estimulam nas pessoas, Uma excessiva confiança nelas mesmas, Ensinando que pela fé, Elas podem dizer aos montes, Passa daqui a colar, E assim vai suceder, Porque é uma palavra de comando. Nada, Disse Jesus, Eles usam essa passagem, Que pela fé, Ao crente, Nada é impossível. Entretanto, meus irmãos, Não é isso que Jesus está ensinando aqui, Nesta passagem, Pela fé, Nós não nos tornamos super humanos, Capazes de fazermos, Tudo o que quisermos, Ou que Deus é um gênio da garrafa, Que se nós cumprimos determinadas exigências, Ele se revela para fazer, Tudo aquilo que nós desejamos, Ou tudo aquilo que nós determinamos. A Bíblia é muito clara, Quando diz em Tiago, Capítulo 4, Verso 3, Pedis e não recebeis, Vocês vão pedir, E vocês não serão atendidos, Porque pedis mal, Para esbanjardes em vossos prazeres. Mais adiante, No verso 15, Tiago disse, Se o Senhor quiser, Se o Senhor quiser, Não só viveremos, Como também faremos isto, Ou aquilo. Então não depende do que eu quero, Não depende do que eu determino, Do que eu decreto, Mas sim, Da vontade de Deus, Nesse sentido. Deus não é um servo, Que obedece as nossas ordens, Ele é o grande Deus, A quem servimos. E isto muda completamente, A conduta de confiarmos em nós, Para confiarmos nele. Reconhecemos, Reconhecendo que dependemos dele, E não o contrário. Então quando nós oramos, Quando nós pedimos, Deveríamos orar e pedir, Tomados, Conduzidos, Por um completo senso de dependência, Do Senhor. Não acreditando que Deus fará, Aquilo que nós queremos. Mas que Ele fará, Aquilo que Ele quer, Da maneira que Ele quer, E no tempo que Ele quer. Então a nossa experiência, De oração, Deve ser outra. Nós buscamos a Deus, E oramos, Acreditando, Que Ele, Há de fazer, Aquilo que a sua vontade, Está estabelecida, Para ser realizada. Baseado nisso, Nós lemos, Aqui em 1 João, Capítulo 5, Verso 14, E esta é a confiança, Que temos para com Ele, Que se pedirmos, Alguma coisa, Segundo a sua vontade, Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não depende, Deu querer, Não depende da minha ordem, Não depende da minha expectativa, Depende da soberana, Na vontade de Deus, E eu sou conduzido, Pelas escrituras, Instruído pelas escrituras, A orar, A buscar a Deus, Segundo a vontade de Deus, E na expectativa, De que Ele, Há de realizar, Aquilo que tem a ver, Com Ele, Com a vontade dEle, Com o caráter dEle, Com a santidade dEle, E não comigo, Em última análise, Era isso que os discípulos, Precisavam entender, E é isso que todos nós, Esta manhã, Precisamos também, Entender, Para entender melhor, Esta passagem, Eu chamo os irmãos aqui, Para a atenção dos irmãos, Para o contexto, O texto que nós lemos, Se encontra, Dentro do contexto, No qual os discípulos, Tinham sido chamados, Por Jesus, Para exatamente, Exercer em autoridade, De expelirem demônios, Você pega o capítulo 1, Ao capítulo 4 de Mateus, Você vê ali, O pano de fundo histórico, Revelando o caráter divino, De Jesus, Aí você lê o capítulo 5, Até o capítulo 7 de Mateus, Você vê Jesus, Fazendo um discurso oral, No monte, Ele passa a ensinar, Os discípulos, Sobre os valores, Do reino de Deus, Até então, Os discípulos, Não tinham que realizar, Absolutamente nada, Eles tinham apenas, Que ouvir o discurso de Jesus, As instruções, A pregação de Jesus, Depois você vai, Para o capítulo 8, Até o capítulo 9, Do evangelho de Mateus, O que nós temos ali, É Jesus realizando, Muitos sinais, Muitos milagres, Expulsando demônios, Ressuscitando mortos, Pregando o evangelho, Do reino de Deus, Os pobres, Ele está realizando, Os sinais messiânicos, Até este momento, Os discípulos, Que tinham antes, Ouvido Jesus, Agora tinham que, Ver Jesus, Jesus está dando, Uma demonstração prática, Sobre como, A autoridade, No reino de Deus, Deve ser exercida, Sobre os poderes, Do mal e do pecado, Aí nós chegamos, No capítulo 10, O capítulo 10, Começa com Jesus, Chamando para si, Os discípulos, E lhes conferindo, Autoridade, Para expulsar, Espíritos imundos, Isso está no verso 1, Do capítulo 10, No verso 8, Nós vemos Jesus, Novamente repetindo, Vocês vão para as cidades, E vocês agora, Têm autoridade, Para expulsar demônios, E para, Expelir demônios, E libertar as pessoas, E de acordo, Com o texto paralelo aqui, De Marcos, Capítulo 6, Versos 12, Ao verso 13, Os discípulos, De fato, Fizeram isso, Eles saíram as cidades, Pregando o evangelho, Do reino de Deus, E eles se depararam, Com muitas situações, Nas quais, Eles tiveram, Que exercer a autoridade, Do nome de Jesus, Para expulsar, Os demônios, Mas agora, Conforme o texto, Que nós lemos, Quando um pai, Trouxe o seu filho, Para ser curado, Pensando que ele tinha epilepsia, Aqui a palavra que aparece, É lunático, Os judeus, Que lidavam, Com essa situação, De possessão demoníaca, Não tinham, O discernimento, Espiritual, Sobre possessão demoníaca, E associava aquilo, Como um problema, De epilepsia, Que é uma doença, Do sistema nervoso central, Que provoca convulsões, E os judeus, Entendiam que de acordo, Com as fases da lua, Esses problemas, Eles se manifestavam, E até, Em níveis, Mais intensos, Então, O pai, Entendendo que o filho, Tinha epilepsia, Que ele era lunático, Trouxe o seu filho, Até os discípulos, Só que eles fracassaram, Diz o texto, Que eles não conseguiram, Curar aquele menino, Daquele problema, Que o pai havia apresentado, Então, Assim que Jesus chegou do monte, Se você olhar aqui, Para o início do capítulo 17, Jesus vai para o monte, Com Pedro, Tiago e João, Ali, Houve uma manifestação, Da glória de Cristo, Diante daqueles discípulos, Eles ouviram a voz, Do Senhor, E ficaram, Em estado de êxtase, Quando eles acordaram, Estava apenas Jesus com ele, E Jesus descendo o monte, Deu várias instruções, Então, Quando Jesus chega, Junto dos demais discípulos, Que estavam ao pé do monte, Aguardando, Jesus, É abordado por este pai, Que teve a sua expectativa frustrada, Então, Ele leva agora, O caso para Jesus, Com uma reclamação, Denunciando os discípulos, Dizendo que eles não foram capazes, De resolver o problema, Jesus, Discerniu naquele momento, De que se tratava, De uma possessão demoníaca, E não de uma doença neurológica, Que estava provocando convulsões, Os discípulos, Eles desonraram a Cristo, Porque eles estavam sendo ensinados, Pelo Senhor, Eles já tinham ouvido Jesus falar, Já tinham visto Jesus fazer, E eles tinham, A partir do capítulo 10, Recebido a autoridade, Para ser exercida, Contra os espíritos demoníacos, Mas neste caso, Eles fracassaram, Como discípulos de Cristo, Fracasso deles, Afetou indiretamente, A honra daquele, Que os estava preparando, E Jesus, Ao receber este problema, Que estava sendo compreendido, Pelo pai, Pelos discípulos, Como um problema de ordem, Neurológica, Psicológica, Psiquiátrica, Jesus, Psiquiátrica não, Neurológica, Então Jesus, Quando recebe este caso, Ele imediatamente, Discerne, Que não se tratava, De um problema, Desta ordem, Neurológica, Mas de um problema, Espiritual, É isso que nós lemos, No verso 15, No verso 15, Nós lemos, Que o Senhor, Compadece, Ele disse, Ao Senhor Jesus, Senhor, Compadece-te de meu filho, Porque ele é lunático, E sofre muito, Pois muitas vezes, Cai no fogo, E outras muitas, Na água, Jesus percebeu, Que o espírito demoníaco, Que estava, Na vida daquele menino, Estava exercendo, Sobre ele, Uma influência destrutiva, Tentando acabar, Com a vida dele, Imagina a pessoa, Sendo pelo demônio, Sendo jogada no fogo, Estava, Causando muitos danos, Para a vida do menino, E aflições, Para a vida da família, Também, O cenário aqui, Diante de Jesus, Era um cenário, De uma multidão, Perplexa, E tensa, Por causa dos escribas, Quando lemos o texto paralelo, Em Marcos, Capítulo 9, Versos 14, Até o verso 15, Vemos que Jesus, Está rodeado, De uma grande multidão, E no meio dessa multidão, Muitos escribas, Estavam debatendo, Com eles, A respeito da manifestação, De Elias, É isso que nós, Lemos, Aqui no nosso contexto, Capítulo 17, Verso 10, Os escribas, Estavam no meio das multidões, Debatendo com elas, E elas estavam perplexas, Vendo tudo o que estava acontecendo, Jesus tinha se ausentado, Por um instante, Com três discípulos, E os demais discípulos, Ficaram ali nas multidões, Debatendo com os escribas, Quando Jesus chegou, Isso fazia parte do cenário, Multidão perplexa, E tensa, Por causa da discussão, Com os escribas, Que representavam, Autoridade religiosa, No meio dos judeus, O pai, Desesperado, E um menino, Possuído por demônio, Este era o cenário, Este era o contexto, Que Jesus encontrou, Assim que ele desceu, Daquele monte, Jesus então, Diante disto, Ele descreveu, Aquela geração, Verso 17, Como uma geração, Incrédula, E perversa, Porque quando, Já deveriam ter crido, No realizador dos sinais, Ainda estava limitada, Apenas aos sinais, Diante de tudo, Que Jesus fez, E está devidamente registrado, Nos capítulos anteriores, Eles já deveriam ter compreendido, Que Jesus era o Messias, E eles estavam discutindo, Com os escribas, Se Jesus era o Messias, Ou não era, Se Jesus era, O profeta esperado, Ou não era, E Jesus agora vem, E dá essa dura advertência, Exortação, A eles, Por isso, Repreendeu o verso 18, Até quando estarei convosco, Até quando vos sofrerei, Em seguida, O que diz, No verso 18, Jesus repreendeu o demônio, Que estava naquele menino, E ele ficou curado, Ele exorta, E resolve o problema, Daquele menino, Expulsa, Aquele demônio, Que estava, Levando aquele menino, A um estado de autodestruição, O lançando no fogo, E também o lançando na água, Preocupados, Por não terem resolvido o problema, Os discípulos, Então, Procuraram Jesus, Em particular, E perguntaram, Conforme lemos, No verso 19, Por que motivo, Não podemos nós, Expulsá-lo, Eles já tinham, Recebido autoridade, Já tinham, Exercido autoridade, Mas neste caso, Eles fracassaram, Eles viram, O discernimento de Jesus, O que Jesus fez, E agora, Em particular, Veja, É uma situação, A parte, Eles fizeram, Essa pergunta, Para Jesus, E o que nós veremos aqui, É a resposta, Que Jesus deu, Nos versos 20, Ao verso 21, Onde nós vamos concentrar, A mensagem, Nesta ocasião, E eu quero, Dividir esses dois versos, Em apenas, Dois grandes argumentos, O primeiro, A fraqueza da fé, É a resposta, Que Jesus dá, No verso 20, E no verso 21, Jesus faz, Uma aplicação, Veja, Jesus está, Num momento, Com seus discípulos, Capítulo 10, Até o capítulo 20, Do evangelho de Mateus, Jesus os envia, Início do capítulo 10, Jesus os envia, Para realizar, Aquilo que eles tinham, Sido instruídos, Oralmente, E também, Pela demonstração, Que Jesus deu, Entre os capítulos, 8 e 9, Então, Os discípulos, São enviados, E essa, Esse envio de Jesus, É um envio, Acompanhado, Pela sua presença, Ele está, Acompanhando os discípulos, Na prática, De tudo aquilo, Que eles tinham, Sido ensinados, Então, Jesus está aqui, Próximo dos seus discípulos, Para os ensinar, E é o que nós lemos, Aqui no verso 21, É mais uma instrução, De Jesus, Corrigindo os passos, Dos seus discípulos, Vamos ver, Primeiro ponto, Aqui no verso 20, Onde Jesus, Responde aquela pergunta, Inicialmente, Dizendo, Por causa da pequenez, Da vossa fé, É que vocês não conseguiram expulsar, Este demônio, Fé, Combina crença, E confiança, Os discípulos foram instruídos, Mas falharam, Porque não tiveram, Confiança necessária, Para enfrentar aquela situação, Eles não tiveram, Essa confiança necessária, Eles fracassaram, Por causa da deficiência, Na fé deles, Jesus não os acusou, De falta de fé, O que seria, Incredulidade, Jesus não colocou, Os discípulos, Na mesma condição, Daquela geração, Que ele descreve, Como geração, Incrédula, E perversa, Mas, Jesus os acusou, De terem uma fé, Pequena, Quanto ao seu nível, De confiança, Para realizar, Aquilo que o próprio Jesus, Havia designado, Para realizar, Isto, É mais bem compreendido, Que no restante do verso 20, No restante do verso 20, Nós vemos o seguinte, Pois em verdade, Vos digo, Que se tiveres fé, Como um grão de mostarda, Direis a este monte, Jesus, Tinha acabado, De descer do monte, Certamente, Ele estava indicando, Aquele monte, Onde ele se encontrava, Direis a este monte, Passa daqui, Para colar, E ele passará, Nada, Vos será impossível, A fé, Meus irmãos, É uma dádiva de Deus, Tanto para a salvação, Como Paulo diz em Efésios, Capítulo 2, Verso 8, Quanto para o nosso crescimento espiritual, E para a nossa santificação, Deste último caso, A fé, Como sinônimo de confiança em Deus, Para obedecer a sua palavra, É semelhante a um músculo, Quanto mais exercitamos, Mais fortalecidos, Nós nos tornamos, E a fé, Nesse sentido, Deveria ser exercida, Pelos discípulos, A fé, Estava ainda, Incipiente, Ainda, Era como uma pequena semente, Que precisava germinar, Que tinha um potencial, Mas que precisava se desenvolver, E eles não exercitaram, Eles não praticaram, Diante daquela situação, Aquele nível de confiança, Que eles tinham, Para ser exercitada, Também, A fé, Além, De uma, Força, De uma disposição, Dada por Deus, Para ser exercitada, A fé, É uma porção, Do poder, Que Deus dá, A todos os seus, Seguidores, Os seus servos, Para benefício, Da responsabilidade humana, Na nossa santificação, Deus, Nos capacitou, Quanto a nossa, Responsabilidade humana, Nossa responsabilidade pessoal, Para buscarmos, A nossa santificação, Nós temos, Fé, Dada por Deus, Para dizer, Não as tentações, Não ao pecado, Para converter, Os nossos maus caminhos, Para aqueles, Que são os caminhos do Senhor, Nós já recebemos, Da parte de Deus, A capacitação, Para nos voltarmos, A Deus, Para nos convertermos, A Deus, Nós sabemos, Pelas escrituras, Que a salvação, É uma obra, Da exclusiva graça, De Deus, Mas ao mesmo tempo, Nós nos deparamos, Com inúmeras passagens, Que exigem, Do homem, Responsabilidade, Diante, Do ato, Soberano de Deus, Chamando, Ao arrependimento, Chamando, Para que se converta, Dos seus maus caminhos, Chamando, A uma mudança, Completa de vida, Em obediência, A palavra de Deus, E Deus, Não exige de nós, O que nós, Não podemos, Oferecer, A ele, Então, Ele nos dá, Fé, Como uma porção, Do seu poder, Para nós, Atendermos, O chamado dele, E nós, Só não atendemos, Muitas vezes, Por causa, Da nossa pequenez, De fé, Por causa, Da nossa desconfiança, Nossa falta, De segurança, Em relação, Ao caráter, De Deus, E permanecemos, No erro, Por isso, A palavra, Está o tempo todo, Nos chamando, A atenção, Para santificarmos, A nossa vida, Com base, No poder, Que Deus, Nos dá, Mediante, A fé, E esta fé, Ela nos qualifica, Ela nos, Possibilita, A agirmos, Contra o poder, Do pecado, E contra, Até mesmo, O poder, Das trevas, Eu era novo convertido, Estava indo para, Salvador, Para um congresso, E no caminho, O motorista parou, Em um dos pontos, Para o pessoal, Se alimentar, Tomar um lanche, Quando eu desci do ônibus, Fui abordado, Por uma, Por uma pessoa, Que me pediu um cigarro, Eu antigamente, Tive momentos na minha vida, Que eu andei fumando, Eu já não fumava mais, Mas aquele homem, Chegou a mim, Diante de tanta gente, E me pediu um cigarro, Eu falei, Olha, Eu falei para ele, Cigarro eu não tenho, Mas eu posso orar, Para que Deus te dê, A salvação agora, E ele, Na hora, Quando eu falei isso, Ele se ajoelhou, Ele falou assim, Ora por mim, Eu preciso de oração, Quando eu estendi, As mãos sobre ele, Ele, Na hora, Ficou terrivelmente, Possuído por demônios, Isso, Num ponto, Muita gente assistindo aquilo, E tivemos que orar, Eu era um novo convertido, Era um novo, Pouco tempo de convertido, Orei com ele, Para que ele fosse liberto, Daquele, Daquele poder, Daquele poder das trevas, Deus, Nos dá fé, Para enfrentarmos, Até mesmo, Os poderes das trevas, E nós não, Podemos temer, Quando temos que enfrentar, Tais situações, Nada de correr, Pulando a janela, Fugindo, Ligando para o pastor, Pastor, Corre aqui, Que eu estou com uma situação aqui, Não, Se nós, Fomos justificados, Pelo sangue de Jesus, E o Espírito está em nós, Já temos autoridade, Para ser exercida, Contra o poder das trevas, E os discípulos, Estavam nesta condição, E eles fracassaram, Porque não tiveram, A confiança necessária, Não neles, Mas em Cristo, Para enfrentarem aquela situação, Que eles não enfrentaram, Eles não enfrentaram, Então, Quando Jesus diz aqui, No verso 20, Sobre mover a montanha, Ele está usando uma linguagem, Um recurso linguístico, Que nós chamamos de metáfora, E até em certo aspecto, Conforme lemos lá, Em 1 Coríntios, Capítulo 13, Verso 2, De uma hipérbole, Ele está dizendo, Olha, Essa é uma metáfora, Que descreve, Uma tarefa impossível, Você dizer para o monte, Passa daqui a colar, Jesus não está, Aqui se referindo, A uma linguagem literal, Dizer, Da ordem ao monte, Para que esse monte, Se mova daquele lugar, E vá para outro lugar, Isso, Jesus não está falando isso, De uma maneira literal, Eles tinham que compreender, Que diante da palavra de Cristo, Da autoridade de Cristo, Coisas impossíveis, Podem ser realizadas, É por isso, Que Jesus, Com base, Na autoridade, Que ele conferiu, Está dizendo, Nada vos será, Impossível, Isso não tem nada a ver, Conosco, Isso tem a ver, Com Cristo, Unicamente com Cristo, Não com nós mesmos, Eu me lembro, Na década de 90, Um autor, Bastante, Paulo Romero, Bastante conhecido, No nosso país, Lançou um livro, Chamado, Supercrentes, No auge, Da teologia, Da prosperidade, Onde os crentes, Estavam se sentindo, Empoderados, Cheios de razão, Desafiando a Deus, E dizendo, Está aqui, Esfregando a palavra, Na cara de Deus, Está aqui, Escrito a tua palavra, O senhor tem que cumprir, Porque, Essa teologia, Provocou, Um senso de arrogância, Em muitos crentes, E eles, Sempre usaram essa passagem, Pela fé, Para você, Nada se torna impossível, Ora, Para nós, Tudo é impossível, Só é, Possível, Tudo possível, Para o senhor, Nós somos apenas, Um instrumento, Para o cumprimento, Da vontade de Deus, Nós mesmos, Não temos poder em nós, Para realizarmos nada, Daquilo que é impossível, Nós temos aqui, A contradição, Entre a pequena fé, Como causa de fracasso, Jesus os acusa, Vocês não conseguiram expulsar, Por causa da pequenez, Da vossa fé, Agora, Com a pequena fé, Como causa do sucesso, No mesmo verso, No verso 20, Jesus disse, Que se eles tiverem fé, Como um grão de mostarda, É uma semente, Muito pequenininha, Ao mesmo tempo, Que Jesus, Repreende os discípulos, Por causa da pequenez, Da pequenez da fé deles, Jesus está dizendo, Que se eles tiverem fé, Semelhante a um grão de mostarda, Eles poderão fazer coisas impossíveis, Uma fé, Significa deficiência, Por causa da baixa, Confiança, Enquanto a outra, Embora pequena, É saudável, Por sua enorme confiança, Para realizar, Aquilo que Deus designou, Para ser realizado, Mesmo, Mesmo quando pequena, A nossa fé, Quando ela é, Que arda, Por essa confiança, Em Cristo, Então, Até mesmo, Numa linguagem, Hiperbólica, Até mesmo, Aquilo que ao homem, É considerado impossível, Vai ser realizado, Vamos lembrar, Que os discípulos, Receberam autoridade, De Cristo, No capítulo 10, De Mateus, E lá no capítulo 6, De Marcos, Nós vemos a conferência, Exatamente disso ter acontecido, Eles receberam autoridade, Não só para expulsar demônios, Mas, Para, Realizar, Curas, Consideradas, Impossíveis, Naquela época, Inclusive, Ressuscitar mortos, Para que fosse, Certificada, Autoridade de Cristo, Na vida, Daqueles discípulos, Então, Estas coisas, Elas se tornam possíveis, Enquanto impossíveis aos homens, Por causa de Deus, E não por causa de nós mesmos, Em Filipenses 4, 13, O apóstolo Paulo disse, Tudo posso naquele que me fortalece, Quando Deus é a fonte, Exclusiva do nosso vigor, Tudo o que ele nos designa, A realizar, Se torna possível, Por isso que Paulo, Atravessou momentos de fracassos, Ele passou por escassez, Ele passou por momentos de abundância, Ele foi perseguido, Ele teve que fugir muitas vezes, Foi açoitado, Foi caluniado, Foi picado por cobras, Paulo passou por tudo aquilo, Porque a fonte, Do seu revigoramento, Era o Senhor, E isso tudo se tornou possível, Porque Deus, Foi a sua força, Agora no verso 21, Nós vemos Jesus, Fazendo uma aplicação, De tudo isto, Para a vida, Dos seus discípulos, No verso 21, Nós lemos, Mas esta casta, Não se espelhe, Senão por meio de oração, E jejum, Eu não sei, Como está na sua Bíblia, Se esse verso, Está entre colchetes, Em algumas Bíblias, Esse verso, Nem aparece, Mas na minha Bíblia, Aqui ele está, Entre colchetes, E ele se encontra, Nesta condição, Entre colchetes, Porque não consta, Nos manuscritos originais, Que serviram, Para a tradução, Do evangelho de Mateus, Mas consta, Em outros manuscritos, Não nos manuscritos, Do evangelho de Mateus, Mas consta, Em outros manuscritos, Não os manuscritos, Adotados, Para a tradução de Mateus, Isso é, Um assunto, Bastante amplo, Que não temos condições, De explicar aqui agora, Mas os manuscritos, Adotados, Como, Uma fonte, Uma base, Para a tradução de Mateus, Este verso, Não se encontra, Mas, O redator, Colocou aqui, Entre colchetes, Para dizer, Que embora, Nos manuscritos usados, Não conste, Em outros manuscritos, Nós encontramos, E também, Porque em Marcos, Capítulo 9, Verso 29, Nós temos, Quase que, Todo este verso, Escrito, Então, No evangelho de Mateus, Montando o cenário, Com base, Naquilo que Marcos, No seu evangelho, Já tinha descrito, E isso fez, Justificar, A presença, Desse verso, Aqui, No evangelho de Mateus, Por isso, Nós o consideramos, Como um texto, Inspirado por Deus, E o consideramos, Como verdade, A ser verificada, Neste momento, Na bíblia, Jejum, Que significa, Abstenção, Tsun, Em hebraico, Que significa, Uma abstenção, Renúncia, De um alimento físico, Está associado, Sempre, Com oração, Você pega, Todas as passagens, Em que fala, Sobre jejum, E você vai perceber, Que o jejum, Está sempre associado, Com a oração, Daí, Porque, O jejum, Aparece aqui, No evangelho de Mateus, Também, Aparece aqui, No evangelho de Mateus, Também, E o jejum, Ele, E a oração, Tem um propósito, De levar, Cada um de nós, A uma profunda, Comunhão, Com o Senhor, O evento do monte, Versos 1 ao verso 13, Que nós temos aqui, Chamado, Monte da transfiguração, Na linguagem de muitos, Né? Esse texto, Que nós, Temos diante de nós, Capítulo 17, Versos 1 ao verso 13, Geralmente, É lido, Com o entendimento, De que o objetivo, Foi revelar Jesus, Como filho de Deus, Ou seja, Testificar, A natureza divina, De Jesus, É assim que normalmente, Nós lemos, Principalmente, Com base no que é dito, No final do verso 5, Este é o meu filho amado, Em quem me compraso, A ele ouvi, Então, Este verso, É usado, Para dizer, Que o propósito, Desta narrativa, Foi de testificar, A natureza divina, De Jesus, Contudo, A grande verdade, Implícita aqui, É que o objetivo, Principal, Foi de ensinar, Os discípulos, Quanto a sua humanidade, Quanto a sua total, Como homem, A sua total dependência, Do pai, É por isso, Que nós temos o texto aqui, É claro, Que o texto, Está revelando, A natureza divina, De Cristo, Mas, Existe um objetivo, Nessa passagem, Imediatamente, Associada, Com o problema, No pé do monte, Que nos leva a crer, Que o objetivo, Também, Foi de revelar, A humanidade de Jesus, E a sua dependência, Do pai, Ele está ali, Para buscar o pai, Em oração, E ele é confortado, Pelo pai, Ele é encorajado, Pelo pai, Ele é fortalecido, Pelo pai, Tal exemplo, De dependência, Do pai, Dado por Jesus, Para os seus discípulos, Foi com o objetivo, De fazê-los entender, A importância, Da comunhão, Com Deus, Entre as tensões, Espirituais, Do ministério terreno, Algo que estava, Para acontecer, Assim que desceram, Do monte, Eles tiveram, Um momento, De sublimidade, No monte, Pedro, Até chegou a dizer, Para ele, Que seria melhor, Como diz o verso 4, Fazer tendas, E morar naquele estado, De contemplação, E de sublimação, Mas, Fortalecidos, Por essa experiência, Na presença do pai, Eles tinham que descer, E enfrentar, As tensões espirituais, Do ministério terreno, Eles estavam em formação, Eles estavam em preparação, E eles tinham que compreender, A importância, De ter, Uma profunda comunhão, Com Deus, Para serem capazes, De enfrentarem, As lutas do ministério, Jesus estava instruindo, Seus ministérios futuros, Suas ações, Existavam de fé, Ainda que pequena, Mas, Que fosse guiada, Por uma grande confiança, Alimentada, Por constante comunhão, Com o Senhor, Por meio da oração, Jejum, Aliás, Este é o propósito, De orarmos, E de jejuarmos, É de estarmos, Em profunda comunhão, Com o Senhor, Estarmos unidos a Ele, Porque falharam, Na comunhão com Deus, Quando, Como vimos aqui, Na semana passada, Quando eles, Desceram do monte, Jesus, Pedro, Tiago e João, Quando, Aqueles três discípulos, Que estavam com Jesus, Se encontraram, Com os demais discípulos, Eles começaram a discutir, Sobre quem seria, O maior no reino dos céus, Eles, No momento, Em que as multidões, Estavam, Perplexas, Perplexas, Com tudo o que estava acontecendo, Um pai desesperado, Um filho endemoniado, E eles discutindo, Sobre quem seria o maior, Quem teria primazia, Quem tinha mais razão, Quem era mais importante, Quem teria mais poder, No reino dos céus, Ou não, E quando eles, Fracassaram, Na comunhão com Deus, Falharam, No exercício, Da autoridade espiritual, Que provinha, Do Senhor Jesus, Para discernirem, Problemas naturais, De problemas espirituais, Eles perderam, A atenção, Para aquilo que, Eles tinham sido, Designados, Pelo próprio Cristo, A realizar, Porque eles, Fracassaram, Na comunhão com o Senhor, Jesus falava dele, Um exemplo, E os discípulos, Entenderam, Que falavam de João Batista, Olha o que dizem, Os versos 12 e 13, Do capítulo 17, Eu porém, Vos declaro, Que Elias, Já veio, Ele está falando, Do Elias, Do passado, Do profeta, Do antigo testamento, E não o reconheceram, Então, Esse é o evento, Que aconteceu no passado, Antes fizeram com ele, Tudo quanto quiseram, Assim também, Jesus está se comparando, Com o profeta, Assim também, O filho do homem, Há de padecer, Nas mãos deles, Jesus está falando de quem? Ele está falando dele, O filho, O filho de Deus, Mas veja a reação, Dos discípulos, No verso 13, Então os discípulos, Entenderam, O que lhes falava, A respeito de João Batista, Veja, A dificuldade dos discípulos, Discernirem questões, Espirituais, Das naturais, Eles não entenderam, Eles não entenderam, Agora, Mais uma vez, Eles confundiram, Doença, De origem demoníaca, Apenas como físicas, E mentais, Está diante deles, Um menino, Possuído por demônios, E eles estão tratando, Como se tratava, De um problema, Neurológico, Jesus disse o seguinte, Esta, Casta, Casta que, A palavra grega que aparece, É genós, Que é a palavra grega, Que nós usamos, Para traduzir, Geração, Geneologia, Também, Raça, Geração, E essa, Casta, Que Jesus está dizendo, Esta casta, Contrapõe, A natureza da epilepsia, Eles estavam tratando, Como uma doença neurológica, E Jesus está dizendo, Este problema, Vocês não tratam, Como um problema natural, Vocês tratam, Como um problema, De origem espiritual, Esta casta, Contrapõe, A natureza da epilepsia, Pois são, Enfermidades de natureza, Diferentes, Uma, É espiritual, Encontra a outra, É neurológica, Conflitos, De natureza espiritual, Devem ser, Sempre, Enfrentados, Com armas, Espirituais, Com armas, Espirituais, É isso que o apóstolo Paulo diz, Em Efésios, Capítulo 6, Versos 11 e 12, Ele diz o seguinte, Revesti-vos, De toda a armadura de Deus, Para poderes ficar, Firmes, Contra, As ciladas, Do diabo, Porque a nossa luta, Não é contra, Sangue e carne, Não é contra, Aqueles que nos oprimem, Aqueles que nos ofendem, Aqueles que causam, Prejuízos para nós, A nossa luta, Não é contra estes, E sim, Diz o apóstolo Paulo, Contra os principados, E potestades, Contra os dominadores, Este mundo tenebroso, Contra as forças, Espirituais do mal, Nas regiões celestes, No verso 18, Ele completa, Dizendo, Como essa luta, Deve ser travada, No verso 18, Capítulo 6, De Efésios, Com toda oração, E súplica, Orando, Em todo tempo, No Espírito, E os discípulos, Falharam, Na comunhão com Deus, E isto desencadeou, Um problema de ordem espiritual, Eles não discerniram o problema, Não trataram o problema, De forma adequada, Porque não estavam, Em oração, Mais adiante, Quando Jesus estava no monte, Prestes a ser preso, E levado para padecer, Na mão, Dos pecadores, Jesus disse, Orai, E vigiai, Para não entrar, Em tentação, E nós, Muitas vezes, Nós falhamos, No discernimento, De certos eventos, E problemas, Que enfrentamos a nossa vida, Porque nós estamos falhando, Na nossa comunhão com o Senhor, E isto, Nos impossibilita, De tratar o problema, De acordo com a sua natureza, Foi o que aconteceu, Com os discípulos, Eu quero concluir, Trazendo, Três implicações, Dessa passagem para nós, Que servem de conselhos, Do Senhor para nós, Primeira, Questão que eu quero destacar aqui, A respeito da fé pequena, Talvez você possa, Estar se sentindo, Como eu me sinto, Diante dessa passagem, Como, Uma pessoa, Cuja fé, É pequena, Eu quero trazer uma palavra, Para você, Eu já trouxe para mim, E estou trazendo, Essa mensagem, Para você, A experiência, Da fé, É uma verdadeira, Escola, Na vida cristã, E todos nós, Estamos matriculados, Nessa escola, Estamos aprendendo, Estamos crescendo, Estamos sendo purificados, Estamos sendo equipados, Pelo Espírito Santo, Uma vez recebida por Deus, Cabe nos crescer, Nessa fé, Na confiança, Para perseverar, Quando nós, Fracassamos, Fracassou, Pisou na bola, Caiu, Gerou escândalo, Ofendeu, Confie no Senhor, Se levante, Se levante, Confie no Senhor, Você pode perder, A confiança em você, E nós sempre perdemos, A confiança em nós, Todas as vezes, Que fazemos aquilo, Que não é adequado, Mas confie no Senhor, Levante a sua cabeça, Levante-se do chão, Como diz lá, O apresentador de televisão, Para o Presidente da República, Nessa semana, Deixa de mimimi, Levante-se, Porque a fé, Mesmo quando pequena, Ela precisa ser amparada, Pela confiança no Senhor, Não em nós, Não em nós, Então, Esta fé, Embora pequena, Mas baseada, Na confiança, Do Senhor, Em quem Ele é, E o que Ele é capaz de fazer, Nos permite resistir, Todos os fracassos, Mas esta mesma fé, Não nos permite fracassar, Na comunhão com o Senhor, E quanto a isso, Nós temos que ser, Vigilantes, Vigilantes, Os dias, São maus, Eu não sou profeta, De desgraça, Mas segundo, As profecias bíblicas, Os dias vão se tornar, Cada vez, Piores, Piores, E o que pode nos sustentar, Nesses dias, O que pode nos alentar, Nesses dias, O que pode nos fortalecer, Nesses dias, É a nossa comunhão, Com o Senhor, E se nós fracassarmos, A comunhão com o Senhor, Nós perderemos, A capacidade, De discernir, O tempo, No qual, Todos nós, Estamos atravessando, E poderemos ser surpreendidos, Quando o Senhor, For revelado nos céus, Gloriosamente, Para buscar o seu povo, Temos que estar, Com os nossos olhos, Abertos, Também, Para questões espirituais, Os discípulos, Eles também tiveram, Que amadurecer, Na fé, Na ousadia, Para exercitá-la, Confiando, Mais em Deus, Que em si mesmos, Eles não foram, Eles não estavam, Em condições diferentes, Eles estavam, Na mesma condição, Que cada um de nós, No caminho, Deste crescimento, Deste fortalecimento, Eles, Falaram, E agiram, Muitas vezes, De uma maneira, Inadequada, E Jesus, Estava ali, Para corrigi-los, Instrui-los, E expô-los, A diversas pressões, Por exemplo, Quando Jesus, Exigiu que os discípulos, Perdoassem, Ofensores, Persistentes, Os seus apóstolos, Segundo nós lemos, Em Lucas, Capítulo 17, Verso 5, Disseram para ele, Disseram para Jesus, Aumenta-nos a fé, Aumenta-nos a fé, Jesus está dizendo, Olha, Vocês, Precisam perdoar, Aqueles que ofendem, Prejudicam vocês, Caluniam vocês, Oprime vocês, Persistentemente, Mesmo que olhando para eles, Não há, Perspectiva de mudança neles, Vocês precisam, Persistentemente, Perdoá-los, Os discípulos, Se sentiram, Tão pressionados, Diante de tão grande, Responsabilidade, Que eles disseram para Jesus, Em Lucas 17, Sim, Senhor, Aumenta-nos a fé, Aumenta, 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 Aumenta a minha fé, Porquê que eles pediram para aumentar? Porque eles reconheceram, A necessidade de crescimento, Ao invés de desistirem, Ao invés de jogarem a toalha, Eles disseram, Senhor, Aumenta, A nossa fé, Eu quero cumprir isso, Que o Senhor está dizendo, Aumenta a fé, Me dê força, Senhor, Me dê força, Para continuar, Atendendo, Thomas Watson, Um puritano do século 17, No seu artigo, O mistério da ceia do Senhor, Ele diz o seguinte, Um pouco de fé, É fé, Como uma faísca de fogo, É fogo, É fogo, Uma fé fraca, Pode se apegar, A um Cristo forte, Uma fé fraca, Pode se apegar, A um Cristo forte, O crente mais fraco, É um membro do povo de Deus, Tanto quanto mais forte, Cristo, Ele cortará, Os ramos podres, Mas não cortará, Cortará, Os ramos fracos, Portanto, Se você se sente fraco na fé, Tendo fé, Não desanime, Não desanime, O mesmo Deus que nos instrui, Amparar e cuidar, Daqueles que estão enfraquecidos, E há inúmeras passagens, Em que lemos no Novo Testamento, Instruindo, Que nós estejamos acolhendo, Cuidando dos fracos, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 9, Quando Paulo fala, Que se fez fraco, Para alcançar mais, O máximo possível de fracos, Romanos capítulo 14, Verso 1, Quando Paulo vai dizer, O cuidado que precisamos ter, Com os débeis na fé, Ou seja, Os fracos na fé, Quando Paulo diz, Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Verso 3, Ele diz, O cuidado que devemos, Ter com aqueles, Que estão enfraquecidos, Eles devem ser amparados, Há inúmeras passagens, Pelas quais lemos, A instrução bíblica, De que nós devemos, Amparar e cuidar, Daqueles que estão enfraquecidos, O mesmo que dá, Essa instrução, É o mesmo que garante, Não desprezar, Aqueles que são, Pequenos na fé, Assim como os discípulos, Eram pequenos na fé, Então não desanime, Se você se sente ainda, Novo na fé, Incipiente na fé, Desencorajado, Diante de situações, Tensas e difíceis, Especialmente nesses momentos, Reconheça, E entenda a necessidade, De recorrer ao Senhor, E de fortalecer, A sua fé nele, Porque embora fracos, O Senhor é grande, O Senhor é forte, O Senhor é o guardião, Do seu povo, É o grande leão, Que protege, E livra o seu povo, Dos seus inimigos, Em segundo lugar, A respeito de autoridade espiritual, Não dá para deixar, De tocar neste assunto, Alguns entendem, Que a possessão demoníaca, É uma simples, Enfermidade mental, Os que pensam assim, Negam a existência, E ações de demônios, Eles não acreditam nisso, Também tratam a realidade espiritual, Limitando a sua compreensão, Apenas aos limites, Da ciência humana, E tratam o testemunho bíblico, De Cristo expulsando os demônios, Como falacioso, Esse é um extremo, O outro extremo, É aqueles que veem a atividade demoníaca, Em tudo, Atribuem aos demônios, O crédito do Espírito, Como aconteceu em Mateus capítulo 12, Jesus curou, Uma pessoa que estava, Muda e cega, E os escribas, Atribuíram aquela, Aquela ação de Jesus, A Beuzebú, Ao principal dos demônios, Quando aquela obra, Estava sendo realizada por Cristo, No poder do Espírito Santo, Porque vem demônio em tudo, E como vem demônio em tudo, Acaba atribuindo, Aos demônios, Um crédito que pertence, Ao Espírito Santo, Muitos dos nossos sofrimentos, São sofrimentos, Somos permitidos por Deus, Para nos disciplinar, Disciplinar os nossos valores, Corrigir as nossas percepções, Desviar a nossa atenção, Daquilo que é terreno, Para aquilo que é eterno, Daquilo que é passageiro, Para aquilo que é permanente, E muitas vezes, Estamos tratando o sofrimento, Como sempre, Ação de demônios, Concluem, Que as doenças e enfermidades, Tem origem apenas na ação demoníaca, E aí negam remédio, Negam a ciência, Negam os médicos, E tratam sempre, Como se fosse uma ação de demônios, Negam o valor e eficácia, Das ciências humanas, Para tratamentos da saúde, Esse é um outro extremo, Este texto nos ensina, A necessidade de discernirmos, As tensões espirituais, Que se encontram por detrás, Das relações e eventos humanos, Assim como lemos aqui, Em Efésios capítulo 6, Quando Paulo fala, Que por trás de relações humanas, Existem, E podem existir sim, A influência de poderes, Das forças demoníacas, Todo cristão, Deve estar atento, A esta realidade espiritual, Todos nós, Se ver no meio de um conflito, Com os poderes das trevas, E usar as armas espirituais, Confiando na autoridade, Que Cristo deu à igreja, Não se enganem, Nós como filhos de Deus, Igreja militante da terra, Nós estamos em conflito, Com o reino das trevas deste mundo, E nós não podemos, Ignorar essa realidade, Não podemos, Ignorar essa realidade, Gostaria de contar aqui, Algumas experiências, No meio de um sério, Que eu já tive, Mas eu quero me, Guardar, Apenas, Destacar, Meus irmãos, Que demônios existem, E eles estão organizados, Para enfraquecer a igreja, De toda forma, E nós precisamos, Estar atentos, Atentos, A essas realidades, Que nos cercam, Embora Satanás, Esteja aprisionado, Seus agentes, Estão ativos no mundo, Influenciando, A rivalidade entre crentes, Promovendo, O engano, Através de falsos pastores, Que ensinam, Mentiras, E que ludibriam, Que persuadem, E que corrompem, A sã doutrina, E, Essas forças demoníacas, Estão no mundo, Para intimidar, Cada cristão, No cumprimento, Da sua missão, De testemunhar, Cristo, Em seus relacionamentos, A tensão, Nós sentimos, Imediatamente, Somos ousados, Para tudo, Nessa vida, Que nós queremos conquistar, Mas quando se trata, De dar testemunho, Da nossa fé, De Cristo, Ao mundo, Então nós, Percebemos, Imediatamente, Uma tensão, Pecaminosa, Da nossa natureza, Mas uma tensão, Também que nos cerca, E que tende a nos impedir, Ontem mesmo, Estava conversando, Sobre as experiências, Que eu tive no Peru, Foram 11 anos, Indo para o Peru, Promovendo a evangelização, Ali de milhares de pessoas, Milhares de bíblias, Foram distribuídas, No Peru, Muitos anos, Investindo, Em evangelização, Daquele povo, Que mora no nosso coração, Da minha esposa, Nós amamos aquele povo, E era incrível, Meus irmãos, Todo ano, Que nós ímos, Para o Peru, Nas vésperas, Ali da nossa viagem, Aconteciam coisas, As mais variadas, Para trazer, Desânimo, Contrariedade, Durante a viagem missionária, Tantos problemas na equipe, Os mais variados, Durante anos, Tendo que administrar, Problemas de relacionamentos, Dentro da equipe, Problemas assim, Que não justificavam, Por todo o processo, De treinamento, De orientação antes, Tudo que vocês imaginarem, Que já pôde acontecer, Dentro de uma equipe, Eu já vi acontecer, E tivemos que administrar, Tudo para concorrer, Com o propósito, De levarmos Cristo, Levarmos Bíblias, As comunidades quétilas do Peru, Comunidades isoladas, Povos lungínquos, E as tensões, Presentes no ar, E todo dia de manhã, Antes de sairmos, Para qualquer trabalho, Eu literalmente, Exigia, A equipe de joelhos, Orando, E praticando, A devoção bíblica, Porque é na presença, De Deus, Que nós obteríamos, Forças, Para enfrentarmos, As lutas daquele dia, Todos os dias, Primeira coisa, Momento devocional, Temos que estar atentos, A essa realidade, Que nos cerca, Em último lugar, A necessidade, Mais fundamental, Da nossa fé, Como elemento, Determinante, Para crescermos, E superarmos, As provas, Não é de decorarmos, Credos e sistemas, Doutrinários, Embora isso, Tenha o seu valor, E deve ser valorizado, Mas, A necessidade, Mais fundamental, Da nossa fé, É de cada vez mais, Nos separar, Do pecado, E nos unir, Com Deus, E nos unir, Com o Senhor, Pela confiança, Na pessoa, E na obra, De Jesus Cristo, E a oração, No sentido mais geral, É o exercício, Em que nos asseguramos, De quem ele é, Em si mesmo, E, Quem ele é, Para nós, Nós oramos, Nós estamos, Nós estamos, Desfrutando, Da intimidade, Com o Senhor, Estamos, Experimentando, Da força do Senhor, Do poder do Senhor, Da santidade do Senhor, As multidões, Fracassaram, Os escribas, Fracassaram, Os discípulos, Fracassaram, O pai, Fracassou, E o menino, Estava fracassado, Pelo poder das trevas, Em todo este contexto, Jesus foi o único, Vitorioso, Ele disse, No verso 17, Trazei-me aqui o menino, Ele chamou para si, A responsabilidade, Para resolver, Aquele problema, E assim, Ele resolveu, Aquele problema, Quando ninguém, Poderia resolver, Ninguém, Estava capacitado, Para resolver, Isso foi registrado, Com mais uma afirmação, Do seu testemunho, Messiânico, Como a verdade, Absoluta, Aos que se encontravam, Confusos, Como as multidões, Os escribas, O pai, E os discípulos, E também, A solução, Aqueles que se encontravam, Desesperados e cansados, O salvador, Daqueles que se encontravam cativos, Ele se compadeceu, Daquele pai, E ele se compadeceu, Daquele menino, E ele curou, Aquele menino, Porque o Senhor, É o único que tem as chaves, Do poder da morte, Que cativa, Tantos aqueles que estão, Por ela, Aprisionados, Ele é o salvador do mundo, E ele tem o poder, Para libertar aqueles que estão, Aprisionados pelo poder das trevas, Oremos, Legenda por Sônia Ruberti